Olá pessoal, meu nome é Mayara e esse é mais um episódio quentíssimo do nosso Papo Íntimo. O assunto de hoje envolve alguns tabus e muito prazer. Vocês sabem me dizer duas zonas erógenas cheias de terminações nervosas que são capazes de nos darem muito prazer? Ah, essa é super fácil, hein? A boca e o ânus, e se juntar os dois então? Aí a gente tem o beijo grego. Você já conhece essa prática? Se não conhece, vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Agora, se já conhece, fica aqui que eu vou te dar umas dicas quentinhas. O beijo grego consiste em lamber o ânus da sua parceira ou do seu parceiro. A língua provoca o relaxamento na região, que é farta de terminações nervosas. Por isso a técnica é tão prazerosa para mulheres e homens. O beijo grego é muito estimulante e ele é capaz de fazer a pessoa perder a cabeça. A INC, como sabe das coisas, lançou essa belezinha aqui. O beijo grego. É, agora a coisa ficou séria. O beijo grego é um gel para estimular o ânus do parceiro e tem sabor de cereja com menta. Ele provoca vibrações, relaxamento, excitação e muita refrescância no ânus. É só aplicar três borrifados e cair de língua. Eu te garanto uma coisa, as suas preliminares vão ficar muito mais quentes. E como tudo no sexo, a prática requer muita intimidade e sintonia. Então, converse com seu parceiro ou com a sua parceira para ver se ele realmente quer receber o beijo grego. E uma atenção especial para a higiene da região, viu? Durante o banho, você lava com bastante sabonete íntimo. Aí depois é só relaxar e curtir sem preocupações. Bom pessoal, hoje eu fico por aqui, mas em breve eu volto com novos episódios do nosso Papo Íntimo. Um beijo e até a próxima!